Fala galera, o fio de volta, estamos mais uma vez aqui no Beirofio de 2042 e hoje trazendo aí a minha primeira gameplay aqui do canal, jogando com a AK-5C, o novo fuzil de assalto que a gente recebeu aí na temporada 7 e nesse fuzil de assalto é muito ruim, nossa senhora, acho que de todas as armas que a gente recebeu, armas de temporada que vieram no passe, eu acho que essa daí é a pior possível. A submetralhadora, a SCZ, ainda consegue ser melhor do que esse fuzil de assalto aí, eu ainda estou liberando os atletas dela, falta liberar os carregadores estendidos, quase todos os carregadores estendidos, mas já liberei alguns carregadores com munição especial, como o subsônico, o de alta potência, o subsônico por exemplo, ele aumenta a cadência de tiro da arma, liberei o cano pesado que diminui a cadência de tiro da arma, enfim, essa arma eu acho ela muito inconsistente, tem hora que ela funciona, em alguns momentos ela funciona, em outros momentos ela não funciona bem, então não curti muito a pegada desse fuzil de assalto aí, diferente da submetralhadora que eu curti bastante. Então eu separei alguns momentos de uma das partidas que eu fiz aqui jogando em live aqui no canal, está jogando aí ruptura aqui no canal com essa arma e correndo atrás de liberar os atletas, mas para ver se melhora essa arma em alguma coisa, beleza? Então é isso, curte o vídeo aí e curte aí também o conteúdo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer aqui o conteúdo e também ajudar o canal e se não é inscrito, se inscreve para ver mais vídeos como esse, marcando sempre o sininho das notificações para receber o aviso e as notificações de novos vídeos, beleza? Então é isso, curte a gameplay aí, eu vou indo nessa, valeu, um abraço, até mais, falou, fui! Forças russas capturaram o... Cuidado! Qual o mapa que eu gosto? Cara, eu gosto... Ai, qual é o nome? Eu nunca lembro o nome daquele mapa, mas eu adoro aquele mapa, o... O que foi... Baseado... Grande, impressionante, distância, 300 metros! O que teve como inspiração... E aí na boleda... Um ferido, ali! Ai, ai, não vai dar não... Ai, ai, ai... Aqui! Aqui! A minha arma está com um silenciador eterno. Eu estou com a munição silenciada, é por isso que ela está com esse barulho. Aí não né meu queridão, burro para um caralho. Aí fala que o jogo está com defeito, animal. Burro para caralho. Para que, para que tornado, para que tornado? A essa altura do campeonato. Um, 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 um. Um, 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 um. Vamos assegurar o objetivo, Charlie 1. Vamos assegurar o objetivo, Charlie 1. Mano, atira nesse pod aí, caralho. Filha da puta. Não, vou abacido. Você está chegando? Preciso de cobertura. Não vai dar, não. Eles tomaram controle de um objetivo. O bagulho não aguenta ativo, não, porra. Os nossos objetivos foram atacados. O silvio abatido. Eu estou recarregando. O silvio abatido, não vai dar, 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 Tá bugado aquela porra. Ele só fica no mapa. Só mais um pouco. Ai, filha da puta, você não sai daqui de cima, hein? Ele está chegando! Correta a posicionada! Correta! Use todos os recursos necessários! Vocês conseguem! Bora! Certo! 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 Ok. Ei, Fábio. Enemigo marcado! Alva batido! Hostil localizado! Pensioneiro posicionado! Pensioneiro posicionado! Pensioneiro posicionado! Pensioneiro posicionado! Estão correndo! É o que? Não me pegou? Pensioneiro posicionado! Soldados! Evacuar imediatamente! Pensioneiro posicionado!